Vamos bater um papo com a psicóloga Milene Rosenthal, que vai nos dar algumas dicas de como manter o equilíbrio em tempos de confinamento. Milene, muito obrigado por ter topado esse papo aqui com a gente no SCB. Eu acho que esse espaço que a gente tá tendo aqui agora é legal para gente mostrar para as pessoas que ninguém é perfeito, que todo mundo tá enfrentando, tá sendo afetado de alguma maneira por esse momento de isolamento, não importa a sua condição social, o tamanho da sua casa, sua crença, sua raça, acho que é um momento complicado para qualquer pessoa, não é mesmo? Exatamente, acho que não só... Bom, muito obrigada, né, Sérgio, pela oportunidade, obrigada a quem tá participando, assistindo. Exatamente, o mundo inteiro está assim, né, então todo mundo está sofrendo e a gente tem que pensar em formas, né, o que a gente pode fazer para miminizar esse sofrimento, né? Com certeza. E assim, o isolamento, eu acho que também a gente tem que ter um entendimento e um discernimento do que é a solidão e a solitude, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu convivo muito bem comigo mesmo, eu acho que isso é solitude, é você aproveitar o seu momento consigo mesmo para se autoconhecer, para refletir sobre você mesmo, para aprender alguma coisa, para ler, enfim, para conviver bem consigo, não é? Exato. A gente diferenciar isso também é bem legal, né? A gente conseguir tentar transformar esse sentimento de solidão numa coisa mais consigo mesmo, né? Exatamente. A solitude é um autoconhecimento, né? Ela está muito ligada à profundidade da sua existência, o motivo de você estar vivo, né? E assim, que bom que você tem isso, mas muitas pessoas não praticavam muito o autoconhecimento e essa é uma boa oportunidade de estar repensando algumas coisas. A gente vivia uma vida tão acelerada, uma velocidade de informação de coisas e agora é um momento de parada e por que não olhar para si, né? E evoluir nesse sentido. Agora falando um pouco sobre a diferença de estar informado e ficar assistindo notícias o tempo inteiro, principalmente, não estamos falando do só coisas boas, que só tem notícias boas, mas a televisão convencional que traz muita informação pesada, negativa, é importante perceber essa diferença entre se manter informado e ficar recebendo uma overdose de informações negativas. Eu acho que isso influencia demais no nosso bem-estar, no nosso humor. Exato. O que acontece é que hoje a mídia não são todas informações corretas e com base na ciência, com base em informações verdadeiras. A gente vê muito fake também, muito exagero, enfim. Então, é importante se manter informado, você escolher uma hora do dia, por exemplo, para se atualizar sobre o que está acontecendo. A gente não pode se enfiar numa bolha e não entender o que está acontecendo lá fora. Mas também selecionar o tipo de informação que você está assimilando. Ver a fonte, quem é a mídia, buscar sempre se atualizar no Ministério da Saúde para entender quais são as orientações que os médicos estão indicando. Então, é fundamental, sim, se manter informado. Mas selecione o que você está assimilando. E, Milene, a diferença entre crise de ansiedade normal, que eu acho que todo mundo tem um pouco num momento como esse, e uma coisa um pouco mais séria. Como é que a gente diferencia isso? Como é que a gente percebe o limite entre uma e outra? A ansiedade é um sentimento natural do ser humano, né? E é até bom ter. Ele faz com que a gente avance, é uma energia positiva. Então, por exemplo, é normal quando você vai realizar uma viagem e dois dias antes você ter aquela ansiedade porque você vai estar viajando, né? Ou uma prova que você vai realizar. O problema é quando isso é desproporcional, isso é exagerado e isso se mantém o tempo todo. Esse sentimento de ansiedade que você não consegue lidar e você convive com ele muito tempo, isso faz mal e acaba até afetando o físico, né? Dor de cabeça, dor de estômago, quer dizer, afeta o sono, quer dizer, tem inúmeras reações aí que vai pro organismo, né? A ansiedade, quando a gente fala do transtorno, né? De ansiedade, ele realmente é algo que consome a pessoa. É o tempo todo pensando nisso, o tempo todo sentindo isso. Entendi. Porque assim, às vezes a gente reflete isso também em alimentação, né? Eu sou uma pessoa que eu, desde que comecei a quarentena, eu dei uma relaxada na alimentação, eu tenho comido um pouquinho mais. Tem alguma maneira de controlar isso? Eu acho que é importante, na hora que você estiver consumindo alimento, perceber em que momento você está. Se é o momento da refeição mesmo, né? Que você tem ali uma prática de cinco refeições ao dia, que é normal, ok. Mas se você está fugindo, por que eu estou comendo isso agora? Eu acho que o autocontrole, e aí entra o autoconhecimento de você identificar quais são os gatilhos que estão te levando a isso, você pode agir sobre isso, né? E tentar, ao invés de buscar e consumir aquele alimento, mudar e ir para uma outra atividade, né? Fazer algo diferente. Muito interessante. Agora, assim, eu fico imaginando os desafios para quem tem filho, não é o meu caso, mas que está trabalhando de casa e cuidando das crianças, né? Como administrar isso? Eu imagino que, uma hora ou outra, você acaba, enfim, tendo que deixar de trabalhar para cuidar das crianças e, talvez, isso atrapalhe um pouco na produtividade do trabalho. Como não ficar decepcionado com isso? Não ficar irritado com isso? É. É o que a gente está falando da cobrança, né? Com certeza, isso vai impactar no trabalho, mas a boa notícia para as mães e pais que estão trabalhando, as empresas estão tendo mais empatia nesse momento. Elas estão humanizando essa relação. Então, você... é muito comum você ver uma reunião de trabalho, vem a criança... Os próprios chefes estão vivendo a mesma experiência. Exatamente, exatamente. Então, põe a criança no colo, vamos fazer reunião junto, vamos conversar, vamos, né? Então, é importante esse movimento das empresas, né? E isso acaba amenizando esse sentimento de, puxa, eu não estou dando o meu 100%, está afetando a minha produtividade. Em relação à criança, é fundamental que ela tenha uma rotina. Então, você identificar o período que ela mais precisa de atividades, por exemplo, se ela funciona bem de manhã ou está tendo o tal do homeschooling agora, né? Que é escola à distância, enfim... Faça as atividades, se dedique a ela nesse período e depois reserve, né? O período da tarde, por exemplo, por trabalho, né? E aí ela vai estar lá já mais cansada, fazendo outras coisinhas, brincando, enfim... Então, é tentar organizar nesse sentido, né? Nene, assim, o isolamento, ele é físico, ele não é social. É muito importante a gente deixar claro para as pessoas manterem contato com seus amigos, com seus familiares, através de redes sociais, de telefone, né? Afinal de contas, a gente tem isso hoje em dia, né? A tecnologia a nosso favor numa situação como essa, para aproximar as pessoas, mesmo que virtualmente. é muito importante isso também, né? Isso tem que ficar claro. A gente vê muito, né? O peso do isolamento social. Mas o social é o físico, é o que você disse, né? É muito importante abusar hoje da tecnologia, do digital, trocar ideias, conversar, se comunicar. Os idosos, né, Sérgio? A gente precisa olhar para eles, a gente precisa estar dando essa atenção especial para quem tem pais mais idosos, avós. Puxa, faz uma ligação, faz uma videoconferência. É importantíssima essa troca. Que estão especialmente carentes, né, os idosos, porque muitos não compreendem essa necessidade desse distanciamento físico, né? Querem abraçar os filhos, os netos, enfim. Exato, exato. Então tem que realmente abusar, né? O isolamento, ele agride muito o ser humano porque, por natureza, a gente gosta de estar com pessoas. Ainda mais o latino, que adora seu happy hour, ir ao shopping, ir para a praia, né? Então quando você corta isso, é bem agressivo, né? Então, uma forma de amenizar é realmente usar e abusar aí das redes sociais, se comunicar, fazer videoconferência, enfim. A gente gosta de abraçar, de beijar, né? Exato. O cheiro um do outro. Você acha que isso vai mudar, Milene, quando passar essa guerra, quando a gente vencer essa batalha? Você acha que isso vai mudar? Vai ser um comportamento social que vai ser diferente? Talvez a gente não tenha mais essa calorosidade, digamos assim? Eu acho que no início, realmente a gente está falando aí de uma situação de guerra até, né? Os especialistas, eu convoco bastante médico, psiquiatra, existe a possibilidade de ter muitas pessoas com estresse pós-traumático equivalente a uma guerra. Então o medo de ir ao cinema, por exemplo, de você ter medo de se contaminar, um distanciamento, né? Mas ao longo do tempo eu acho que as coisas vão voltando ao normal. O que eu percebo é que as pessoas estão agora criando uma consciência humanitária importante do coletivo, mais empatia. Espero que isso continue, né, Sérgio? Para a gente poder manter uma sociedade mais calorosa, né? Mais colaborativa. Mais unida, mais colaborativa, mais justa, mais igualitária, né? Eu acho que não tem dúvida nenhuma é uma das coisas boas que o coronavírus está fazendo. Faz tempo a gente entender que somos todos iguais e que não existe outra finalidade de nós estarmos aqui a não ser cuidarmos uns dos outros, cuidarmos desse planeta, dos seres vivos que aqui estão e que merecem viver. Milene, a importância de ser criativo nesses momentos e buscar atividades diferentes do seu dia a dia, da sua rotina, aproveitar talvez o tempo extra que algumas pessoas têm, outras nem tanto, mas para fazer coisas diferentes. É muito importante também, não é? É, porque hoje a gente precisa se reventar, né? Quer dizer, a gente tem que viver uma vida de uma forma diferente e a gente tem que realmente sair da zona de conforto. Então as limitações são muitas, mas também há muitas possibilidades, né? Depende muito da força de vontade de cada um. Por exemplo, aquela pessoa que queria emagrecer, né? Vamos criar novos hábitos, vamos tentar inserir aí algumas atividades, né? Por exemplo, a questão do exercício. Hoje eu jogo, por exemplo, just dance com as minhas filhas, né? Uma coisa que eu nem imaginava que ia fazer um dia. Então é isso. Mas precisa realmente usar a criatividade e expandir a mente. Estar aberto, né? Eu acho que isso é muito legal também, né? O quanto a gente recuperou esse espírito de comunidade, de solidariedade e tanta gente fazendo live como a gente aqui, enfim, gente de educação física, de todas as especialidades, todo mundo querendo se doar, colocar o seu serviço à disposição do outro, né? Exatamente. Eu acho que a gente estava perdendo muita empatia, né? Com a velocidade que a gente estava vivendo, né? Quer dizer, tecnologia, informação, a mil por hora. A gente estava faltando muita empatia para o ser humano. A gente percebia isso. E hoje acho que a gente está começando a perceber a importância disso, né? Eu acho, não sei se você vai concordar comigo, que a gente, além de ter o problema do vírus, a gente tem um outro problema de infecção mundial que era, principalmente antes do vírus chegar, que era nós estávamos infectados pela desumanidade. E agora o vírus recuperou um pouco isso. Eu espero que, de fato, a gente aprenda tudo que a gente tem que aprender com essa lição que a natureza está dando para a gente, nesse momento em que estamos abrigados nas nossas casas, protegidos nas nossas casas, tendo que fazer essa viagem interior, essa reflexão, que a gente saia melhores dessa guerra, que a gente saia evoluídos, melhores seres humanos e que a gente faça desse momento não um desastre, né? Essa dizimação que está acontecendo, milhares de pessoas morrendo no mundo inteiro, isso não seja só um desastre, mas que seja uma passagem para um mundo novo, para um mundo melhor, com seres humanos mais evoluídos, mais empáticos com outros seres vivos e com o nosso planeta, que isso aqui é um Éden, né? Nós fomos tratados aqui para cuidar disso aqui. Então, tomara que a gente saia dessa pandemia, dessa guerra contra esse vírus, querendo ser guardião desse paraíso que é o nosso planeta. Perfeito, perfeito. A gente tem que aprender com isso, não tem como, né? E eu acho que o último recado é, gente, vamos viver um dia de cada vez, isso já ajuda muito. Não dá para pensar na semana que vem, no mês que vem. Vamos viver um dia de cada vez, isso reduz a ansiedade, vamos fazer uma coisa de cada vez, isso é muito importante. Milene Rosenthal, da plataforma telavita.com.br, não é isso? Isso, Sérgio. Muito obrigado por conversar com a gente, por dar tantas dicas preciosas, viu? Muito obrigado, Sérgio. Sucesso para você, muito obrigado ao público que está assistindo a gente. Música 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 Amém.